Mike, a gente tá aqui jogando um jogo de terror, moço Hoje o nosso objetivo é sobreviver do Pac-Man do mal, Mike Olha aí, ó Caraca, seu filme ficou maluco, hein, olha aí Meu Deus do céu, moço Seguinte, a gente tá preso em um universo maligno Onde o Pac-Man é do mal E o nosso objetivo é, no caso, ligar 5 geradores E ao mesmo tempo fugir desse monstro aqui Sem que ele mate a gente Caramba, te engoliu Finalmente você tá encarando a sua família Então é, eu vou agora resolver com o meu próprio inimigo Fih, meu nome é Pac por causa do Pac-Man Simplesmente há 10 anos Eu tenho um boletãozinho azul com o símbolo do Pac-Man E agora eu vou ter que enfrentar o que existe Eu tenho um Pac-Man aqui em casa também, ó Vai lá, o que a gente tem que fazer aí? Meu objetivo é o seguinte, moço Eu tenho que, nessa arena aqui, ó No caso, ligar 5 geradores E também salvar esse monstrinho, ó Que é o Brisk, que ele tá preso, tá vendo? Tem todos os monstrinhos aqui Menos esse vermelhinho aí O vermelho tá ali do lado, ó Então, agora entendi Mas enfim, eu tenho que salvar eles O que acontece é, moço, ó Eu tenho aquelas bolinhas ali no canto esquerdo embaixo, ó Que são 6 E eu posso spawnar as bolinhas em algum lugar Tá vendo essas paredes aqui? Eu tenho que quebrar elas Então eu spawno aqui, ó Daí o Pac-Man vai vir comer a bolinha E daí ele quebra essa parede E eu consigo passar, entendeu? Ah, entendi Então nesse jogo que você coloca as bolinhas no Pac-Man Você não tem que comer elas, ó É, exatamente Eu tenho que meio que ser esperto E botar as bolinhas em alguns lugares ali Meio estratégicos Pra, no caso, eu chamar e atrair o Pac-Man, entendeu? Entendi, entendi Então vamos lá Vamos lá, ó O gerador tem aqui um gerador Vou ligar esse gerador aqui, ó Tem um outro gerador aqui, ó Liguei, liguei dois geradores Só que se eu correr, ó Ele me veio, entendeu? Eu tenho que tomar cuidado com o Pac-Man Esse X aí no mapa É os lugares onde eu posso tacar as bolinhas, tá vendo? Eu só posso tomar uma banhinha perto de mim Ai, ai Calma, ele não me viu Eu não te vi, eu não te vi Não me viu Ih, Pac-Man Conheço o Pac-Man, Mike Eu sei como lidar com esse homem Ah, olha aí Ele quebrou a parede, mano Que massa Olha lá, ele quebrou a parede Eu acho que de outro lado Meu Deus Quebrando tudo Ai, Mike Ele veio para cima de mim Desculpa, filho Ó, eu posso voltar Pro lugar de início Fechar a porta, entendeu? Bom, hein Gostei, gostei desse detalhe aí Bom que ele vai lá naquela bolinha Lá em cima que eu botei, tá vendo? Ó, já liguei dois geradores E eu tenho que salvar o Brisk aqui Ó, o bichinho O fantasminha O bom é que eu tenho que puxar ele Pelo um trilho Tá vendo que o trilho tá vindo pra cá, ó? Eu sei mais ou menos onde ele tá, ó Tá vendo? O trilho tá levando, ó E ele tá... Ai Caraca, você vai ter que empurrar isso tudo? Eu vou ter que empurrar tudo isso Até o final, nossa Rui que quando eu quebrar essa parede Vai fazer barulho Max, se eu ouvir ele chegando Me fala, tá? Tá, tá Tô prestando atenção Só vai, só vai Boa, boa Você vai conseguir Beleza Nesse jogo, isso é inimigo do Pac-Man, né? Você tá ajudando os fantasmas, velho? É, então é meio estranho, né? É uma outra temática Mas é engraçado E ele é muito bem feito Até as folhas são Pac-Man Olha aí, ó Verdade Detalhes, hein, moço Ó, mais um gerador aqui, ó Liguei o terceiro gerador Eu sei que tem um gerador pra lá Opa, tinha uma foto do lado do gerador, você viu? Ai, meu Deus Meu Deus Tinha uma foto do lado do gerador, fi Naquele ali Ah! Foi! Caraca, meu, quase, quase Onde que vai tá o outro gerador? Falta mais um gerador Aquele lugar que você não foi aí Aqui, ó Tem um gerador aqui, ó Liguei! Boa! Isso, barulho é esse Eu acho que é tipo barulho quando a gente termina a fase, né? Porque quando você zero no Pac-Man, pisca a tela e fica azul, né? Olha, passei Verdade Você chega nesse... Nossa, que da hora Daí tem esse lobby aqui, massa, né? Aí eu passei esse primeiro nível aqui, né? Que é o Pac-Man normal E daí estão três níveis O segundo nível aqui, ó A Senhora Pac-Man Olha aí, ó Esse jogo eu já joguei bastante em A Senhora Pac-Man A Senhora Pac-Man Então vamos ver, vai ficar mais difícil o negócio Mas é assim que eu tenho que fazer E agora o que a gente tem que fazer? Eu tenho que alimentar a Senhora Pac-Man 18 vezes E no caso, ó Se eu tenho que pegar essa cama aqui, ó Parece saco de batata, né? Mas na verdade tem as bolinhas do Pac-Man, entendeu? Eu vi que quando ela come, ela dorme É, tava no saco, né? Se ela comer, ela nana, né? Ela vai dormir Então eu tenho que fazer ela dormir Caraca, se ela é 18 Tá, eu tipo, spawno 3 assim, ó Ai, meu Deus do céu Ela tem um olho, Mike Nossa, ela é um olho Que é aquela expressão Quando a pessoa tem um olho maior que a barriga, entendeu? Eu acho que é essa expressão aí Meu Deus, Mike Ai, meu Deus do céu Colocou a bolinha em cima de você? Eu tava tentando Eu não sei Eu tô tentando fazer ela dormir Como é que ela dorme, Mike? Volta, 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 volta Ela tá atrás de mim Ai Caraca, tá, tá A Senhora Pac-Man é mais brava que o Senhor Pac-Man Mais rápida Ai, Senhor Senhora, na real Ó, o Bunk, nesse caso, se eu correr, moço Não faz barulho Então ela não é atraída pela minha corrida, entendeu? Ah, entendi Só que tem isso aqui, ó Tem esses arcades aqui, ó Do Pac-Man, ó Você precisa jogar isso aí? Ai, meu Deus Ela me viu? Eu não te viu Viu, 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 viu Aí, ela viu Ó, tem outro arcade ali Mas o que que tem? É um arcade dentro de um arcade Vai te pegar, vai te pegar Vai te pegar, vai te pegar Ela não entra aí? Pelo jeito, não Ai, vou até fechar Tá, não entra, não entra Mô, como que eu vou alimentar ela 18 vezes? Vai, coloca nas bolinhas aí Coloquei as bolinhas lá Mas ela pegou já? Acho que ela comeu Que ela tá desse lado ali Vai jogar aquele videogame lá, velho Acho que é algum jeito Mas como que eu vou fazer ela dormir, moço? Vai dar comida pra ela, né Que tá no saco ali Comer igual dormir Eu acho que você tem que pegar a comida Fazer ela dormir Depois você joga ali no videogame Então eu vou ter que alimentar a fera, né Alimenta, alimenta Aí, ó, dei mais duas bolinhas pra ela se alimentar Tem mais uma bolinha aqui Ai, senhor Ela me viu? Não te viu, não te viu Não, boa Então essa é uma lenta, hein Tá mais cansada Que antes ela passava toda hora É Opa, ela dormiu, será? Dormiu, dormiu, dormiu Ela dormiu, ela dormiu, dormiu Tá, eu vou pro arcade Ó, tem uma placa aqui, ó Vença igual mais sacos de comida, entendeu? Ah, tá O que que é isso aqui? O que é isso aqui? Ah, é jogo da memória, Mike Ah, é jogo da memória Tá, ó Eu já fiz um? É, então Ó, tá, fantasminha vermelho Ah, peraí, esse aqui Ah, esse aí é de baixo, isso Ah, e uma figura misteriosa Fantasminha roxa, você vai me ajudando, hein Opa Ah, figura misteriosa é o último de baixo Ela tá dormindo ainda, tá, né Tá dormindo Tô com medo, tô com medo Ela tá aqui me olhando Eu liguei na câmera Eu pensei que ela surgiu Vermelho é esse aqui Vermelho do meio É isso Rapaz, ó, ó Fácil, fácil Aí, coletamos mais quatro Aqui, aproveita que ela tá dormindo E vai fazendo esse bagulho aí Deixa ela descansando lá Mas será que ela acorda? Acorda, não Ela tá ali, né Essa luz piscando aí Esse farol de carro aí Ela, ela Tá, vamos ver Esse aqui é outro jogo Esse aí é tipo o do Mario? Vai, vai, vai Ah, vou subir aqui Boa, boa Mano, que da hora Você tá jogando um jogo de arcade Dentro de outro arcade Né? Coletei mais quatro Você tem doze Caramba, filho Você vai explodir ela de tanto comer Nossa, tem um indo do lado dela, filho É, então Esse tá arriscado, hein O que que é isso aqui? Olha aí, você vai jogar Pac-Man Dentro do Pac-Man? Agora eu virei o Pac-Man Caraca, é o Pac jogando Pac-Man Dentro do Pac-Man Aqui, foi todas Boa, mais quatro Tô com dezessete Tá, eu tenho que alimentar ela dezoito vezes Se eu chegar perto dela, Mike Eu acho que ela vai acordar Então, ó Eu vou fazer uma trilha, entendeu? Nossa, ela vai amar isso aí, viu? Vai Vai Aí, ela acordou, Mike Filho, sai da trilha Você tá indo em direção da trilha Foi? Venci, não? Caraca Você escutiu ela literalmente Caraca, ó Passei Mike, agora Eu acho que vem Agora o bicho vai pegar Porque é o Pac-Man Plus Que é o terceiro e último desafio Que com certeza vai ter a senhora Pac-Man Cara que tem planos, o nome é bom Então Vai ter a senhora Pac-Man E o Pac-Man, provavelmente, né? O meu objetivo, ó É só ligar esses cinco geradores Só, só Ah, tá fácil É uma bomba O que você vai fazer com essa bomba aí? Explodir parede? Não Você explodiu com a bomba E eu voltei pro spawn A bomba não explodiu Mas não explodiu a parede Não, acho que a bomba, filho Eu acho que ela serve pra você fugir do Pac-Man Olha ali, olha ali Olha, ele te viu e... E cansou Olha, olha, olha Pega, não É só não correr Ah, droga, achei É, só não correr, olha aí Tá, então a bomba me leva pro spawn Então eu vou ter que usar esse aqui Em últimas circunstâncias Mas como é que você vai fazer Pra chamar a atenção dele? Ah, olha aí Ué, você tem que levar isso, hein, entendeu? Não, mas não era objetivo Isso aqui eu quebro a parede Eu quebro, ó Quebrei A senhora Pac-Man tá lixo A senhora Pac-Man Eu tô preso, mas... Ela não te viu Ai, meu Deus, eu vou vazar E usa a bomba na última instância, hein Um gerador Ah, isso é Usei a bomba, usei a bomba Agora quebra essa parede aí Quebra essa parede O que você vai fazer? Vou quebrar Vai lá, lá, ali foi, mas quem foi? Ele quebrou a outra, ele quebrou errado Moço, mas ó, sabe o que eu reparei? Tá vendo que tem uns lugares aqui Tem uns pontinhos vermelhos? Será que é aqui que tem os geradores? Tá vendo, ó Verdade É aí mesmo Porque o gerador tava bem ali Onde tava o ponto de vermelho Eu tô louco Não, não, é Eu acho que é isso mesmo É isso mesmo, filho Então já bota aí onde que é É pra baixo, né, agora Se tiver um aqui embaixo, ó A teoria tá correta Mas só que o Pac-Man tá lá Pega aquele de baixo primeiro, filho Corre, corre, corre Ai, meu Deus, ele tá fechado Ai, eu não tenho alimento Eu usei a bomba, eu usei a bomba Aí, na teoria vai ter um aí, né Aqui, ó, tem mesmo, Mike Tá, então a teoria tá certa A gente fez barulho Ah, que susto, meu Droga, tá Mas a gente entendeu a teoria O que tem que fazer, ó Então, ó, pega a bomba aqui Eu corri, ele chamei a atenção dele Infelizmente, ele vai tá aqui do outro lado Já quebra aí com o fantasminha Você pegou uma bolinha Pra você colocar a ração por aí Já dou a volta aqui, ó Aqui Já coleta aqui, ó Já pego mais uma bomba aqui Não Eu pensei que ela ia entrar aí Eu também, eu também Pro segundo, achei que ela ia me pegar aqui no spawn, velho Ó, deixei a bolinha ali, ó Já quebrou Ó, já foi E tem um aqui embaixo que eu tenho que quebrar também, né Só que eu não tenho ainda a... A ração, né A ração, eu tenho que pegar essa ração Eu entendi porque a gente tem a bomba, moço Porque, tipo assim, tem uns lugares que é uns... 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 Uns cantos sem saída, sabe? Um lugar sem saída, é assim Hum, Mike, agora o bicho pegou aqui pra mim Ele ia embora Ele ia te pegar, você viu? Ele ia embora Ele não ia Caraca Eu acho que ele fica atrás de pequenos objetos e ele te ignora, filho É Atrás do girador, essas coisas Que ele não tem uma visão tão boa, né Que? Ela não quebrou? Ela não quebrou, Mike Nossa senhora, quase que te pegou, filho Quase, né Nesse caso, então, me condenei Porque eu não sei se tem mais ração aqui Vai ter uma ração lá Eita Ai, moço, me ferrei Olha a ração aí, ração Ah Não tinha como Não tinha como Ah, difícil Tá, mas a gente vai conseguir Pequeno compilado de três ativos do pack Ah, não, Mike Não, não Os dois pegaram Ah, não, não, não Que susto, moleque Que Deus Ah, não Meu Deus Ah, não Mike Ah, não Vou nem falar que não tem nem como conversar Beleza Agora é o momento de colocar a ração Não, o que que essa mulher tá fazendo aqui? Ela não te viu, ela não te viu Não te viu Vai lá se alimentar Olha lá, olha lá, tá vendo? Ela não quebra, moço Olha, é só o senhor Pac-Man Ela não quebra mesmo É só o senhor Pac-Man que faz isso Olha, lembra que você tem três bombas, hein Ah, ele bugou ali Ela, na real, né Bomba, bomba, bomba Boa Fechei Ah, já usou duas bombas? Usei duas? Não Ai, você tinha três Agora só tá com um Ué O jogo bugou, moço O jogo bugou, tive Mas aproveita que eles estão lá em cima Eles estão lá em cima Aqui na esquerda, né Será que tem dois geradores lá embaixo, moço? Só pode, né? Tem bomba aqui? Não tem nada Não tem bomba Ai, meu Deus Tá, eu tenho uma tentativa Boa, boa, boa Tá na direita Uma bomba É a última, Mike É a última É a última? É Terminei Caraca, moço Caraca, moço Conseguimos, hein Nossa, nem acreditei Nem acreditei que era a última Tava tão nervoso Posso ser sincero Vencemos o Pac-Man Venci meu medo Venci meu medo Me sinto melhor Você se sente melhor? Você redescobriu você mesmo? Me redescobri, filho Posso ser sincero Agora eu entendi Pac-Man é um jogo de terror, na verdade Sempre foi, né? Caraca Porque imagina você tá na pele dos fantasminhas, né? Fantasma de horror, né? Você tá preso em um labirinto infinito Onde o monstro te persegue sempre Né, velho É um monstro faminto Não, esse jogo é muito assustador Você tá louco